E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI. Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo pessoal? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal possa crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje pessoal, estamos diante aí de uma mini moto, certo? Tem diversos comentários aí no canal que o pessoal faz o seguinte comentário meu motor, meu motor ou minha mini moto ou meu mini quadriciclo ou minha máquina está fraca e substituí o escapamento, coloquei o escapamento e ela ficou forte por que que isso acontece pessoal? Se nós observarmos, aqui a gente está com um escapamento de motorizada Se nós observarmos ali dentro, observe as paredes, certo? As paredes do escapamento Se nós observarmos, ela está com uma espécie de uma areia Está vendo? Principalmente aqui não está a minha mão aqui Vocês vão ver que tem uma saliência, uma rebarba e nessa haste aqui, ela está cheia de areia Se vocês forem olhar mais perto Olha aí para vocês verem, agora desfocou, para aí Olha aí para vocês verem, deixa eu botar assim e acho que vocês vão enxergar melhor Estão vendo lá pessoal? Então o que acontece pessoal? O que aparece ali, aparece em qualquer motor dois tempos Se a gente for olhar esse aqui, que é um de mobilete Ele também está da mesma maneira ou até mais Se a gente for olhar, ele está todo lambuzado, certo? E esse lambuzo se dá do que pessoal? Se dá pelo fato De ser dois tempos O que acontece? Na grande maioria dos escapamentos Do dois tempos, ele sai, faz a curva e sobe, certo? Como ele tem a curva, ele fica com uma espécie de um braço assim Então os gases, o vácuo ou a exaustão do motor Ela tem que sair para cima, certo? Consequentemente, o que o pessoal faz? O pessoal faz a mistura a óleo Não utiliza óleo de boa qualidade E não faz no percentual correto Muitas vezes até utiliza óleo bom Tanto na mini moto, quanto no mini quadriciclo Ou em qualquer outra máquina aí Porém, o que acontece? Quando a gente altera o percentual do óleo A gente gera muito aquela areia ali Aquela areia se dá por dois fatores Combustível e o segundo percentual errado Muitas vezes o óleo é excelente Porém, está no percentual errado E o que é aquilo ali, aquela areia? A areia é uma carbonização Carbonização, ela vem de carvão De carbonizar alguma coisa Alguma coisa que queimou, certo? Então ela carbonizou Tudo que queima e não queima total Ele gera aquela espécie daquela areia Que vai gerar todo aquele resíduo no escapamento Então o que acontece? Primeiro ponto Para um dois tempos funcionar eficiente Pegar bem e andar bem Que nem vocês veem os nossos dois tempos aí no canal Oficina GTI A gente tem que cuidar esses fatores Combustível e mistura Posteriormente A gente tem que cuidar a parte de escapamento Quem nunca aqui teve algum dois tempos Ou até tem algum dois tempos aí E bota ele funcionar, certo? E após ele funcionar ele fica dando a fumaciada em excesso Aquela baita fumaceira ali Primeira coisa que as pessoas pensam É eu vou reduzir o óleo no combustível Vou adicionar mais gasolina Só que o dois tempos por si só Ele gera fumaça mesmo se a gente colocar gasolina por aqui Como o escapamento está lá embaixo E quando não se tem óleo lubrificante Ou seja, o dois tempos no combustível Ele não lubrifica Ele não lubrificando automaticamente ele esquenta mais E quando ele esquenta mais Ele derrete todo esse óleo que está aqui E começa a jogar para fora Porque a exaustão do motor faz com que ele jogue para fora Então para concluir a questão do entupimento Por isso que muitos escapamentos em top Tanto aqui atrás quanto aqui na frente Quanto um escapamento dessa grossura Às vezes vocês podem imaginar que um escapamento dessa grossura Não vai estar carbonizado, entupido E ele entope da mesma maneira que entope um fininho desse aí Tudo é o cuidado Quando a gente cuida do combustível e do percentual E também da qualidade do óleo A gente consegue extrair um resultado bem melhor dele aí Então o que eu sempre digo O canal Oficina GTI tem diversos vídeos para auxiliar vocês Em suas manutenções Tem vídeo que a gente mostra o percentual que a gente usa De cada tipo de óleo Cada óleo ele é bom Desde que ele seja aplicado na maneira correta No percentual correto Óleo em excesso Muitos acham que não faz problema E é o que dá muito problema Ah, mas óleo de menos também não dá problema Se óleo em excesso dá problema Óleo de menos também Ou a menos dá problema No motor e no escapamento Então o óleo ele é percentual exato Cada óleo ele vai ter um percentual Tem veículos também que gera muito acúmulo De carbonização Até devido o jeito que anda Dependendo da regulagem que o motor estiver Ele vai gerar também uma carbonização Porque aquele motor que o pessoal não limpa ele Que não anda com ele bacana Vai dar esse problema de carbonização No desescapamento Em breve eu vou fazer um vídeo para vocês Mostrando o que dá para se fazer No escapamento quando se está totalmente carbonizado Muitas vezes tem que fazer um procedimento E muitas vezes é só seguir a orientação Da mistura do combustível Da qualidade do óleo E o próprio motor vai fazer a limpeza Do escapamento, certo? Mas muitas vezes não tem condição Muitas vezes tem que desmontar Fazer uma limpeza Ou até mesmo em casos extremos Substituir o escapamento Da mesma maneira que a gente abriu um escapamento aqui A gente pode tanto ganhar Botar um escapamento mais grosso A gente ganhar desempenho Ou perder desempenho Dependendo das circunstâncias Se a gente Se a gente também Tiver com ele obstruído Automaticamente a gente perde desempenho aí A gente perde autonomia Causa sérios danos ao motor Um escapamento ruim, mal cuidado Então é importante cuidar muito O combustível E o canal Oficina GTI Como eu mencionei anteriormente Tem diversos vídeos aí Que a gente mostra como fazer as manutenções Tanto nas mini motos Nos mini quadriciclos Nos mini bugs Entre outros veículos aí Outra grande questão Carbonização Carbonização Ela não acontece somente no veículo dois tempos Ela acontece também Em veículos quatro tempos aí O que é um veículo quatro tempos? Seria aquele veículo que coloca somente gasolina Que ele tem óleo no cárter Esses motores também Há quatro tempo Ou quatro tempo Eles também carbonizam aí Então tem que ter muito cuidado Para utilizar os veículos aí Desde o combustível Dos óleos aí Para fazer Uma manutenção Digamos assim Irregular Não a manutenção Precoce Ou até mesmo Gastar um dinheiro Que não estava Programado assim Um escapamento Ele Às vezes tem escapamento aí De vinte, trinta Quarenta, cinquenta anos Até no canal aí Tem diversos vídeos aí Que a gente já mostrou Escapamentos antigos aí Em veículos atual Hoje ainda na oficina Trabalhando Andando conosco aí Que eles não estão sujos Porque ele foi Cuidado Pelos anteriores Pelos donos anteriores Cuidado Com os combustíveis Então Às vezes O pessoal Causa o problema Na grande maioria Dos problemas Que acontece Digamos Para não ser muito exagerado Nem para um lado Nem para outro Cinquenta por cento Dos problemas Que acontecem São causados Pelos próprios Condutores aí Ou proprietários Dos veículos E o canal O canal está aí Para auxiliar vocês aí Para fazer uma manutenção Preventiva Fazer uma manutenção Que ela dure bastante E que não precise Ficar toda hora Mexendo aí Gastando dinheiro Desnecessário Ou até mesmo Ficando sem poder Utilizar o brinquedo Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Basta estar Clicando aí No joinha Assim ajuda o canal Ajuda que a gente Possa vir aqui Diariamente Estar fazendo mais Vídeos aí Para vocês Certo? Então tenham todos Uma boa noite Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E Fui